A palavra Barbie tem um erro gramatical. É isso mesmo que você ouviu. Na palavra Barbie existem duas sílabas, Barbie, e esse IE é um ditongo, portanto, essa palavra, ela precisaria, para que a pronúncia fosse Barbie, ter um acento gráfico no bar. E assim, seria uma paroxítona terminada em ditongo. Da maneira como ela está escrita, não é Barbie, é Barbie. E assim, seria uma paroxítona.